Olá, eu sou o chefe Victor Vieira e estou aqui para ensiná-los a fazer o nosso arroz de pato, nosso arroz tradicional do sírio, que está chegando, mês de outubro, mês de festa, como todo mundo fala, é o Natal dos Paraenses. Então vamos começar agora com essa deliciosa receita típica da região e agora convido vocês com o passo a passo aqui da nossa receita do arroz de pato. E os ingredientes que vamos usar no nosso arroz de pato seriam 3 dentes de alho amassado um mix de pimentões verde, vermelho e amarelo que optamos por colocar na nossa receita pimentinha de cheiro que todo paraense gosta não poderia faltar o nosso tucupi como estamos falando de arroz de pato, o nosso arroz já preparado e o nosso peito de pato desfiado, que pode também ser usado com o pato inteiro ou a coxa sobre coxa. Aí fica a opção da dona de casa. Então para começar a nossa receita, optamos por o nosso azeite dedé, o qual você só encontra aqui no Engenho Dedé. Para começar vamos refogando os nossos ingredientes passo a passo e vocês sabem que para fazer um arroz de pato temos que ter um bom azeite. Então esse nosso azeite aqui, ele casou perfeito com essa nossa receita. Então agora vamos para refogar o nosso alho que como vocês sabem, todo refogado é bem válido quando se começa a fazer uma receita. Então aqui optamos por três dentes de alho vamos refogá-lo sentir aquele cheiro delicioso que toda dona de casa gosta de sentir. vamos pegar o nosso mix de pimentões verde, vermelho e amarelo que é ele que vai acrescentar mais sabor ao nosso pato devido o pimentão ter aquele seu sabor bem acentuado. Vamos fazer aquela mistura, aquele refogado para o nosso arroz de pato e já começamos a sentir o aroma, já começamos a sentir o sabor e saber que essa receita já está no ponto. Vamos pegar o nosso pato desfiado pode ser o arroz, pode ser o peito de pato pode ser a coxa sobre coxa não tem problema. Aqui nós optamos a cozinhar o nosso pato no tucupi assamos ele temperamos ele com o tucupi e como toda dona de casa sabe que um bom pato no tucupi dá várias receitas então essa nossa não está diferente está bem típico a cara do paraense como fala o que não pode faltar também o nosso tucupi como podemos ver já começou aqui dá aquele sabor aquele cheiro de sírio de Nazaré aquele sabor que todo paraense gosta todo paraense é apaixonado então você não precisa esperar ferver o tucupi você pode adicionar o seu jambu sem problema que esse jambu aqui vai dar a total diferença que vai dar aquela dormência na boca que todo paraense gosta que todo paraense conhece e o turista que não conhece o nosso o nosso jambu ele é conhecido como agrião da Amazônia em todo o norte ele é conhecido como jambu mas aí fora pela gastronomia está se expandindo ele está sendo conhecido como agrião da Amazônia então aqui a gente consegue já ver que o nosso prato é rápido fácil e prático de se fazer então se a gente conseguir sentir do outro lado da tela o sabor o cheiro e o sabor podem ter certeza que nós iríamos da nota 10 então aqui como eu expliquei não podemos esperar ferver o tucupi como o nosso arroz de pato ele é praticamente uma mistura vamos vamos acrescentar o nosso arroz e ficar a critério da dona de casa a quantidade de arroz que ela vai usar no seu no seu arroz de pato essa receita que eu estou fazendo ela atende de uma a duas pessoas tranquilamente olha como vocês podem ver já começou a se encorpar o arroz com o pato o mix de pimentões dá uma total diferença aqui dá um colorido muito especial aqui nesse prato e como todo cozinheiro tem o seu a sua pitada final como todo cozinheiro tem o seu toque final nenhum paraense deixa de aproveitar a pimentinha a pimenta de cheiro que aqui no Pará aqui no norte todo mundo é apaixonado então o nosso toque final de hoje além do nosso peito de pato é a nossa pimenta de cheiro que é ela que vai dar um toque final que vai dar um sabor irresistível esse arroz de pato então como podemos ver aqui uma receita rápida fácil e prática que a gente pode fazer em questão de 10 a 15 minutos então como podemos ver está preparado o nosso arroz de pato fica a critério da dona de casa adicionar um pouco mais de tucupi ou um pouco mais de xambu fica a seu critério receita finalizada e todo cozinheiro tem o seu tempero então o tempero maior desse arroz de pato é o amor é o aconchego que a família paraense dá para todos os turistas que é que vem prestigiar o nosso sírio a festa maior dos paraenses é o sírio de Nossa Senhora de Nazaré então feliz sírio e que Nossa Senhora de Nazaré abençoe a todos e que a gente pode ver